A grande dica é pense antes de postar. É difícil porque nós somos seres humanos e estamos envolvidos por uma série de reações emocionais que ocorrem no nosso organismo. Mas faça essa força. Pense antes de postar o que vocês estão colocando na rede. A rede está aí para ser utilizada. Use com consciência. E, beleza, estou pensando o tempo todo. Só que aí você sai para tomar umas canas, já altera todos os seus efeitos emocionais. Ou, se o cara terminou o namoro e aparece no Facebook dele uma foto de uma gata para ele adicionar, está ali a oportunidade para suprir a privação dele que a ex-namorada deixou. Mas, mesmo se você beber algumas coisas, seja e pense antes de postar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Treinem isso. Nossos hábitos fazem quem nós somos. Treinem. Coloque isso em prática. Pense o tempo todo antes de postar. Daqui alguns anos, isso será automático para todo mundo. E eu acho que esse é um grande approach que podemos ter. E aqui é a pergunta. Está na rede, todo mundo está falando aqui. Vocês estão aí. Eu posso ser amigo de vocês? Eu gostaria de passar um vídeo. Está com áudio? Vamos lá. Esse vídeo é fantástico. Ele traz a informação exatamente de um comentário que eu fiz para os pais, em uma palestra no começo do ano passado. O filho que vai viajar com os pais nas férias, ele tirou um monte de fotos, subiu no Facebook dele. Uma coisa meio que normal. Fala o seguinte. Pega seu filho, pegue as fotos dele, imprima, coloque no flipchart e vai no meio da Praça da Sé com ele e fala, vamos lá, vamos colocar suas fotos para todo mundo ver. Provavelmente ele vai te chamar de louco. Pai, eu não quero pôr minhas fotos lá para que ninguém veja. Mas aí você chega para ele e fala, se você está colocando no seu Facebook que a capilaridade, a potencialidade, a quantidade de usuários conectados ao mesmo tempo é infinitamente maior da quantidade de pessoas que passam na Praça da Sé, Primeiro que o pessoal da Praça da Sé vai te achar que você é meio pinel. Mas assim, será que ele tem consciência disso?